Música Muito boa noite pra você, meu nome é Fábio Maurício e você está sintonizado na Fonte TV. Hoje, dia 10 de fevereiro, é domingo de carnaval, mas o mundo gira e a discussão política da Fonte TV não para. Estamos aqui como uma alternativa pra você que quer fugir um pouco da agitação da folia nos outros canais. A discussão política da Fonte TV já está no ar, não que o programa de hoje não seja animado, pelo contrário, preparamos assuntos super interessantes pra você discutir conosco aqui na Fonte TV e fazer a nossa companhia. Hoje, canal 5 é a discussão política aqui na Fonte TV e também na rádio Aliança Notícias. Aliás, toda a região metropolitana de Goiânia você sintoniza a Fonte TV no canal 5, pela NET no canal 4, em Anápolis no canal 9, no interior do estado, na cidade de Águas Lindas, nosso sinal é transmitido no canal 16, na cidade de Águas Lindas e 12 municípios da região. Se você estiver sintonizando a Fonte TV pela parabólica, o satélite Star One, canal B4, você acompanha em toda a América Latina, em todo o país, a nossa programação. E em todo o mundo, através da Rede Mundial de Computadores, www.redefonte.com. Clique no link TV ao vivo, Fonte TV e acompanhe a nossa programação. O programa Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Fonte TV, que tem a coordenação de Graciele Oliveira, Supervisão Geral, Davi Augusto, Presidência, Apóstolo César Augusto. O programa é transmitido em cadeia com a rádio Aliança Notícias 1090 AM. E o debate deste domingo, 10 de fevereiro, traz dois vereadores da nossa capital. Duas figuras com bastante experiência política, pois são vereadores já há vários mandatos. Aliás, um deles, inclusive, se licenciou recentemente para assumir um cargo na Prefeitura de Goiânia. Os nossos convidados deste domingão de carnaval são Denício Trindade, vereador pelo PMDB e Giovanni Antônio, vereador pelo PSDB. Mais uma vez, contamos com a sua participação, ou com a participação do professor Alberto Carlos, nosso comentarista de todos os domingos, aqui no Politeia. A gente vai para um breve intervalo, já já a gente volta com a discussão política deste domingo, aqui na Fonte TV. Já estamos de volta com o Politeia, aqui na Fonte TV e também na Rádio Aliança Notícias. Em 1998, Denício Trindade foi secretário de Esporte e Lazer do Estado de Goiás. Em 2005, ocupou a diretoria administrativa da extinta Condata. Logo em seguida, no ano de 2006, foi superintendente da Fundec, Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário. Em 2007, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social e presidente do IMAS, Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Municipal. Em 2008, assumiu a diretoria técnica da CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. E depois se aventurou, aliás, já havia se aventurado também na política. No seu primeiro mandato, obteve 4.463 votos para vereador. Agora, no ano de 2012, Denício Trindade foi eleito para mais um novo mandato como vereador na nossa capital. Com exatos 6 mil votos, cravados 6 mil votos. No mês de janeiro de 2013, recebeu o convite do prefeito Paulo Garcia para assumir a secretaria extraordinária responsável pelo programa urbano-ambiental Macambira Anicuns. Vereador Denício Trindade, secretário extraordinário da Prefeitura, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Politeia. Boa noite, Fábio, boa noite, Alberto, boa noite, vereador Giovanni Antônio. É um prazer estar com todos aqui, acompanhando aqui nesse momento muito importante para a gente dar uma satisfação à sociedade. Nosso outro convidado desta noite é o vereador Giovanni Antônio. Está na Câmara Municipal há cinco legislaturas. Estou me referindo ao experiente vereador pelo PSDB, Giovanni Antônio, que nesta última eleição obteve 5.662 votos. É servidor público municipal de carreira. Entre os projetos que ele considera de destaque na atuação na Câmara Municipal, está o que prioriza atendimento para idosos e pessoas portadoras de deficiência em hospitais e postos de saúde. Um outro projeto importante é o que realiza consultas oftalmológicas nas escolas da rede municipal de ensino. Vereador Giovanni Antônio, do PSDB, obrigado pela sua presença também. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alberto. Boa noite, colega vereador Denise Trindade e todos que nos assistem nesse momento. Alberto Carlos, professor especialista em marketing e administração, nosso colega de bancada de todos os domingos e meu conselheiro aqui no Politeia. Boa noite. Mais uma vez, prazer e satisfação estarmos juntos. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, vereador Denise Trindade, secretário extraordinário da Prefeitura. Boa noite, vereador Giovanni Antônio, pelo PSDB. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Ô, comadre. Ô, compadre. Deixa a gente dar uma entradinha na sua casa com um dedinho de prosa sobre política hoje, tá bom? Fica com a gente ligado aqui, sintonizado na Fonte TV, que vai ser um prazer falar um pouquinho desses temas que são tão... tem tudo a ver com as nossas vidas. Olha, deixa eu dar um recado pra você. O programa deste domingo está gravado, por isso, neste domingo especificamente, nós não teremos aquela participação que costumeiramente você faz conosco, mandando a sua pergunta para os nossos convidados, enviando o seu recado também para os nossos comentaristas. No próximo domingo, o programa volta a ser ao vivo e aí a gente conta também com a sua participação. Inclusive, querendo vir acompanhar ao vivo aqui no estúdio da Fonte TV, o programa Politeia, às 10 da noite, domingo que vem, fique à vontade. Você será muito bem recebido por toda a equipe do Politeia, o programa que discute a política de Goiás e do Brasil na televisão goiana. diretor do projeto Macambira Anicuns, a implantação do parque que se iniciou lá atrás, ainda na gestão de Pedro Wilson. Denício Trindade, como é que estão as obras do Parque Anicuns, do projeto Macambira Anicuns, nesse momento, esse projeto que foi, inclusive, um dos carros-chefe da campanha de Paulo Garcia à reeleição? Bom, Fábio, eu gostaria muito de dar a resposta aqui, que as obras estão em pleno vapor. Mas, infelizmente, nós assumimos agora, nessa segunda-feira passada, e nós recebemos esse convite do prefeito Paulo Garcia, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. Mas o grande desafio nosso é justamente buscar e destravar as pendências junto a essa questão da obra, para que, de fato, o mais rápido possível, Goiânia seja contemplada com a maior obra dentro da história do município de Goiânia, da prefeitura especificamente. Vereador Giovanni Antônio, como um vereador da oposição, o senhor tem acompanhado esse projeto, tem visto que tem feito muita propaganda, tem sido divulgada muita coisa, e aí o projeto realmente não tem deslanchado? Qual a impressão que o senhor tem sobre o projeto Macambira Anicuns? Bom, é claro que eu tenho acompanhado, mesmo porque esse é o papel nosso, enquanto membros do Poder Legislativo, está fiscalizando os atos do chefe do Poder Executivo. Além do que, é um projeto grandioso, e mesmo sendo membro da oposição, é claro que projetos que venham de encontro com a seia da sociedade, da nossa comunidade, nós temos que enaltecer e até elogiar. E eu acompanho desde o seu nascedor, quando o ex-prefeito Pedro Wilson idealizou esse projeto, eu já estava na Câmara, já era vereador, inclusive participei até mesmo do lançamento que aconteceu lá no antigo Dermur, na época era Dermur. E tenho acompanhado também, porque sou morador da região, onde ele será, onde irá contemplar a grande parte dos bairros que tem a nossa representação política, junto ao Poder Legislativo Municipal. Agora, é lamentável da forma que se encontra. Realiza-se um processo estatório, existe recurso do BID, recurso do Banco Internacional, que se dispôs a colaborar e a cooperar na implantação de um projeto tão magnífico como esse, e nós vemos esse problema do processo estatório, onde a empresa entrou, mergulhou, está nítido, está claro, mergulhou para ganhar a licitação, e agora alega que não tem como realizar esse projeto pelo valor que ela colocou como a sua proposta para realizar o mesmo projeto. E agora criou-se esse impasse. Então, a Prefeitura tenta aí um destrato, nesse momento, para dar sequência a essas obras, e a população, mais uma vez, é a penalizada, é a prejudicada, porque está ansiosamente esperando por esse projeto, que vai trazer uma melhor qualidade de vida para vários bairros da nossa capital. Me parece que é um dos maiores parques lineares da América, esse que vai ser executado nesse projeto. Sem dúvida, é o maior parque lineares da América Latina, vereador Giovanni, que acho que é de extrema importância para a Goiânia, até referência para nós todos a nível internacional. Sim, mas agora a população e a comunidade não podem pagar esse preço, não podem ficar refém dessa situação de um processo licitatório, onde permite a empresa mergulhar, oferecendo proposta que depois não dá conta de arcar na realização desse projeto, na execução desse projeto, com o valor que ela mesma colocou na proposta e elaborada, entregue no envelope, e não sofrer nenhuma sanção, nenhuma penalidade. Então, nós temos agora... Acho que nós não podemos falar que ela não vai receber nenhuma sanção. Nós assumimos segunda-feira passada, todas as sanções estão previstas no contrato, nós providenciaremos agora, deixando bem claro que a Prefeitura de Goiânia não tem culpa alguma. Infelizmente, um processo licitatório não é aberto. Mas ela não é a dona do projeto? Como que ela não tem culpa? Ela não é a dona. A dona do projeto é o BID, juntamente com a Prefeitura de Goiânia, e por um processo internacional. O BID é o financiador. A dona do projeto é a Prefeitura de Goiânia. É a Prefeitura e justamente aí, Fábio, que é justamente o que tem que entender. Dentro daquilo que não é exequível, é quando o valor estimado era 210 milhões e eles entraram com 185 milhões. Para você não homologar um processo licitatório para que não seja considerado inexequível, teria que atingir os 30%. Então, pelo conceito que a empresa vencedora que ela tem internacionalmente, imposto alguma não poderia, não tinha razões legais para deixar de homologar. Infelizmente, nós temos que buscar um entendimento para que, de fato, Goiânia seja contemplada, vereador. E nós precisamos, de fato, o apoio de toda a Câmara Municipal, para que, de fato, a gente busque a execução desse parque. Esse parque, você tem uma ideia, depois que o prefeito me fez o convite, que saiu através da imprensa, que nós aceitamos o convite, fui pego de surpresa, por sinal, e um desafio, um novo desafio na minha vida, que recebi, e agradeço muito o prefeito Paulo Garcia de estar me confiando, eu tive depoimento nesse meio tempo aí, nesse quase um mês aí, de pessoas que estavam em Nova Iorque, o BID fazendo, vinculando na televisão em Nova Iorque, falando dos seus projetos a nível mundial, e citando o Parque Macandira com a maquete eletrônica, entre os investimentos. Então, você vê o tanto que é importante um parque desse, Alberto, Fábio, para Goiânia. Então, acho que o que nós temos que buscar, junto com a Câmara Municipal, junto com a Comissão de Meio Ambiente, com a Comissão de Patrimônio, de buscar um entendimento para que, de fato, essa obra seja realizada. Goiânia precisa ser, inclusive você, que é morador da região, há um incidente, há uma abrangência de 130 bairros direto, Goiânia tem quase 700 bairros, e para se considerar que, basicamente, é quase 20% ou 20% do número de bairros de Goiânia. Então, é um projeto muito bonito e com muita responsabilidade que Goiânia precisa dele. Da minha parte, terá o apoio, sem dúvida, e até mesmo acho que todos os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal da mesma forma. Agora é nítico, e houve uma fé por parte da empresa, que participou desse processo estatório, e saiu vencedor e vitorioso. Agora, nós temos que manter vigilante, sim, para que ela seja penalizada. Nós temos que excluir, inclusive, ela do cadastro aí, para não ter negociação no serviço público por um bom tempo. Ela tem que sofrer sanção, ser penalizada, porque ela está prejudicando uma grande maioria de moradores dos mais variados bairros aqui da nossa capital, inclusive mencionado aí o quantitativo, por vossa excelência, que não pode sofrer com isso, que estão ansiosos, esperando a conclusão dessa obra, que vão ter uma qualidade de vida bem melhor quando da execução e implantação desse parque em toda a região. Alberto, você vivencia em loco a dificuldade desse... do andamento das obras desse projeto. Na semana passada, você falava, relatava isso, uma situação vivenciada na casa dos seus pais, não é isso? Sim, a minha mãe. Minha mãe mora ali no Jardim de Presidente, e eu a vejo, praticamente, todos os dias, dar uma passada lá e passo ali próximo. É decepcionante. É triste ver o que foi feito ali e o público sendo indo embora agora. Na época de chuva, eles fizeram um aterramento lá, cortaram um tanto de ar, nem sei se a AMA permitia aquilo lá, cortaram um tanto de ar, fizeram um aterramento para fazer, tipo uma calçada de piso. A captação de água pluvial e os eletrodutos para iluminação, e alguns bueiros que já foram feitos. E aí tem lá uma passarela lá, que era para caminhada, alguma coisa assim, abandonou. A enxorralada está tomando conta, aquele trabalho ali está indo embora. Inclusive, com relação a essa questão, nós estamos solicitando ao prefeito uma frente de serviço, não só no sentido de, por parte dessa parte de erosão, como a obra está paralisada, e isso aí já é competência do município, não só no sentido de paralisar para não ter um prejuízo maior, mas também, vereador Giovanni, de buscar também a questão de envolver a zoonose da questão da epidemia da dengue também, para evitar a roçagem junto com a comuga. Então, nós estamos providenciando uma frente de serviço ao longo de todo o parque para que, de fato, a população não seja prejudicada. Eu queria ter uns... Primeiro, essa empresa recebeu algum dinheiro? Ela recebeu quase 4 milhões. 4 milhões. A obra, ela venceu... Foi básico até agora com o projeto, 4 milhões. Ela vai devolver esses 4 milhões? Não, não, porque isso aí já foi medido e executado e medido e isso foi... Mesmo que a obra morresse, esses 4 milhões foram para um ralo. Não, 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 porque... Se a obra perder lá, acabou. Não, mas, Alberto, deixando bem claro que esse serviço, o que falta lá é tampar alguns buracos em função da chuva, mas o que ela fez, ela está aí, bueiros, os eletrodutos que estão lá, esse serviço... Deixa eu te fazer um outro perigo. E a captação de água pluvial. Agora, se houver algum prejuízo, com certeza o corpo técnico do PUAMA estará buscando isso aí, o entendimento, para que há uma compensação. Agora, aquilo que deixando bem claro... Nesse destrato que está sendo elaborado, pode ser feito o pedido de ressarcimento? Não, não. Eu quero fazer outra pergunta. Eles ainda têm 400 e poucos mil para receber. 4 milhões. Eu só quero fazer uma pergunta. Essa concorrência, se for uma concorrência bem feita, tem multa. Não, tem todas as sanções. A multa desse contrato é maior que os 4 milhões que você recebeu? Ela é 3% sobre o valor, isso aí que está tendo o entendimento da procuradoria. 3% dos 210 ou dos 4? Ela venceu com 185 milhões. Venceu? Venceu com 185 milhões. Nós estamos buscando a Procuradoria-Geral do município para saber as sanções que estão previstas no contrato, se é 3% sobre o valor total da obra, se é 3% sobre a ordem de serviço que foi feita de 28 milhões, e tem o seguro também. Então, deixando bem claro, vereador, todas as sanções que estão previstas no contrato, nós buscaremos fazer executá-las. Até porque, aquilo que eu falei para você, graças a Deus, todos os cargos dos quais eu já ocupei, graças a Deus eu não tenho nem... E foram muitos, né? E foram muitos, né? Então, graças a Deus eu não tenho nenhuma pendência, nenhum tribunal, nem do Estado, nem do município. Então, eu não quero mudar isso na minha história. Eu quero mudar a minha história, permanecer, construindo a minha história, aquilo que eu já fiz por Goiânia e pelo Estado. Então, o que eu quero é fazer isso e ir deixando bem transparente, envolvendo todas as partes. Eu acho que é importante demais a Câmara Municipal estar junto com nós, nesse processo, que o papel dos vereadores, nossa, eu falo meu também agora enquanto gestor, de fiscalizar e acompanhar. E preciso da ajuda de vocês, de fato, porque nem sempre o gestor dá conta de... Vocês são oposição, oposição, vocês vão brigar e dizer... Agora eu vou relatar um sentimento como cidadão. E é a leitura que eu faço, tá? Quando começou a obra, fez lá aquele... Construiu uns galpões lá para receber a consultora. Faz o seu vilho ali, fez o canteiro. Fez os canteiros de obra, começou, criou uma... Soltou foguete. Criou uma expectativa. Eu estava presente lá. Ele mora muita gente, tem muito idoso ali, criou uma expectativa muito boa, uma valorização do setor, um reconhecimento da área. Sem dúvida. Aquela região ali era um mato, Matagal, largado, abandonado, e era um lugar até perigoso, até para andar. Criou uma expectativa muito grande. Aí, de repente, somem as matas. A expectativa vai virar frustração. A gente tem que torcer para que isso não ocorra. Ela está sempre temporária. Eu estou recebendo essa missão justamente para que não seja uma frustração. E que ela seja uma realidade dentro do município de Goiânia. Isso aí que eu estou... Porque, olha, a frustração... E olha, eu vou dizer uma coisa para você como cidadão. Eu estou fazendo a leitura como cidadão. Não, não, a gente... A leitura, primeiro, é como frustração. Depois, é como decepção. Segundo passo é decepção. Só que Goiânia está se tornando uma cidade frustrante. Está se tornando uma cidade frustrante. Está sendo vários exemplos aí, né? Olha, mutiramos, o túnel não termina. Está lá, empatada, que ele já virou uma fudida. Sem andar berberando aquela marginal ali, vê um ferro enorme do lado do lado, que está virando ferrugem. Esse, inclusive, o prefeito já determinou para o secretário Luciano que, assim que paralisar as obras, vai retomar aquelas obras lá. Assim que paralisar a chuva, né? Então, tá. Primeiro, mutiramos. Chuva, chuva. A aeroporto de Goiânia. Estão falando agora em reformar... Reforma de pista. Vai iniciar agora, né? Não fala de dar continuidade no processo. Estádio Olímpico. Uma vergonha nacional. Desde 99. Nós temos uma Copa de Confederação este ano. A Sessão Brasileira, possivelmente, deve estar aqui em Goiás. Vai treinar na Serrinha. Vai treinar na Serra do Oralho. E o Centro de Excelência Esportivo está lá um buraco... Que é algo... Que é a dor do mosquito. Já sugeri que seria ótimo para fazer uma pista de motocross lá. Ótimo para fazer uma pista de motocross lá. O Centro de Goiânia vai matar os moradores todo dia. Fiquei barulho das motocross. Seis horas da manhã, oito horas da noite. Agora, Parque Macandira. A leitura que se faz, o cidadão que anda pela cidade... Tem o anel viário também. Tem o anel viário. Você está esquecendo. É, o anel viário. Vamos botar aqui mais uma história. Então, o interessante é o seguinte. São obras que estão inacabadas do governo municipal... Governo estadual e do governo federal. Quer dizer, Goiânia está no descaso. Nós estamos entregues a quem? Deixa eu perguntar para o vereador Giovanni... Eu só vou terminar o raciocínio de um senhor que me falou esses dias, aqui na Jair de Presidente, conversando com ele na palmanharia. Ele falou, sabe o que acontece? Ele só mexe com isso na época política. Chega um mês, um ano antes da política, começa a lançar essas obras, lança obras, salta foguete... Aí o povo bota, né? Aí o povo fica alegre, fica sorridente, só passando mel na boca do povo. Um senhor me disse isso. A leitura que a gente fala de Goiânia, Goiânia está ficando uma cidade inacabada. Tem que ter responsabilidade com o cofre, com o dinheiro público. Tem que começar, tem que ter início, meio e fim. Tem que terminar. Porque senão vai ficando o quê? O que não vai acontecer com Goiânia? Isso aqui vai ficar um desastre. Um desastre de cidades, ela não tem apelo turístico. Ela não tem apelo turístico. Nosso trabalho aqui é serviço, qualidade de vida. E nós começamos a perder qualidade de vida. Ainda vem me falar, eu ouvi algumas coisas essa semana aí, que é assustador. Shopping aqui em Goiânia tem uns 3, 4 shoppings para ser inaugurados. Onde é que vai ter movimentação de carro para esse shopping? Só região de concentração. Vamos repensar a cidade, a qualidade de vida da cidade. Estão falando em lançamento de novo viaduto aqui em Goiânia, sem terminar viaduto que estão aí para correr ou obra para acabar. Sobre isso, nós vamos falar daqui a pouco também sobre o plano diretor, que é um dos projetos, ou uma dos grandes debates da Câmara Municipal. Mas, vereador Giovanni Antônio, o senhor que faz parte do PSDB, da base do governador Marconi Perillo, e o senhor vereador Denício Trindade, que faz parte da base do prefeito Paulo Garcia. Falta força política diante de tantas obras citadas. Vontade política, né? Vontade política, força política do Estado de Goiás para arregimentar recursos, buscar dinheiro e força política também para que essas obras saiam efetivamente do papel e venham para a prática? O culpado disso é o Poder Justiciário que barrou, é os tribunais? Existe uma série de fatores, né? Mas, resumindo, o Alberto colocou com clareza e definiu. Falta vontade política, vontade política para concluir e executar. É claro que, às vezes, falta também recurso, e aí o gestor público, o membro do Executivo principalmente, ele tem que ter essa dinâmica, né? De buscar os recursos necessários para a conclusão dessas obras. E também, no caso municipal, que eu estou na condição de vereador e compete a mim fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, eu vejo uma falta de planejamento total nas ações da Prefeitura aqui no município de Goiânia. E foi citado aqui exemplos de obras inacabadas que inicia sem nenhum planejamento por parte do chefe do Poder Executivo e depois dá no que dá. Não tem como concluir e fazer o fechamento. Um exemplo clássico que foi citado aqui é essa questão do mutirama. Aliás, o novo parque mutirama, envolto em polêmicas sempre negativas, já se tornou uma vergonha para nós munícipes aqui de Goiânia. Vamos antecipar um assunto aqui, então? E a criação da autarquia mutirama a partir de agora com status de secretaria e nesse mesmo órgão agora criando 200 órgãos, 200 cargos de confiança ou cargos comissionados. Não, me parece que são 40 e poucos cargos. Na verdade, mas 200... Não, aí deixando bem claro, dentro da estrutura da reforma... Somando tudo, entre cargos e assessoramento, direção e função gratificada, vai dar quase 200 mesmo. Aí tem as questões de cargos que foram 40 e poucos, na verdade não são 40 e poucos cargos. Porque tem alguns que são privativos do quadro efetivo. São gratificações, que são os DAIs, que é privativo justamente o que o Giovanni está falando, aos servidores efetivos. DAIs 7, 50 DAIs 6, 50 DAIs 5 e 50 DAIs 4. Então, isso aqui, para cuidar do mutirama, vai ter mais funcionário que a gente participou lá dentro. Não, senhor, olha, o prefeito Paulo Garcia está preocupado para ter eficiência no trabalho do parque. O parque ficou muito bonito, infelizmente está aquela questão do entrave lá do túnel da Avenida Araguaia. E o propósito de criar a autarquia é dela ter autonomia jurídica e ter suas ações mais imediatas, até porque boa parte dos equipamentos são importados. E muitas das vezes a administração direta fica muito travada. E quando você cria um autarquia, ela cria um fundo para ter ações mais imediatas, porque o que vai acontecer? Se não tiver esse mecanismo, o brinquedo vai estragar e vai ficar emperrado. Louvável essa iniciativa, mas a criação dos carros no momento em que a prefeitura vem se dizendo quebrada, sem recursos, inclusive devendo o IMAS médicos, paralisando o atendimento na área de saúde porque não recebe do IMAS, vereador, é que está errado a prefeitura criar carros. Essa questão da notificação dos médicos dos hospitais está paralisando. Eu vi a matéria no popular. A presidenta do IMAS, eu já tive a oportunidade de ser presidente lá, ela manifestou que até então não tinha nem sido notificada. No meu entendimento, ela foi uma ação precipitada por parte dos hospitais para paralisar. Primeiro, para você ter que provocar uma situação, para depois você paralisar. Segundo, isso eu estou dizendo aquilo que estava na matéria. Então, essa aí. Agora, a questão da autarquia é justamente para ela ter mecanismo e ações. Você não tem como fazer uma ação para você constituir uma autarquia sem ter os cargos de confiança, as pessoas que ocupam ela e fazer a gestão sobre aquele órgão. E eu acredito que o propósito do prefeito é justamente de ter ação mais imediata e resolver os problemas. Com relação, é claro, transformar a autarquia, viu Alberto, viu Fábio, é claro que é uma entidade... Está coerente. É uma entidade administrativa que é claro que vai obter autonomia jurídica, financeira, administrativa necessária para dar até celeridade na aquisição de equipamentos, de ter uma dinâmica melhor no atendimento. Agora, por outro lado, também é um risco danado, é uma porta aberta para a corrupção. Porque se não colocar um gestor de conduta ilibada, que tem que ser observado isso também... Aí nós temos que fazer o papel e fiscalizar. Não, sim. Aí esse é o papel nosso que vai aumentar a nossa vigilância enquanto fiscais dos atos executivos e também de todos os órgãos interligados à administração municipal. E o gestor do... Porque desvincula do caixa único, Fábio Alberto. Ao ser autarquia, desvincula do caixa único da prefeitura, entendeu? E o gestor do Parque Mutirama é o afilhado político, entre aspas, digamos assim, do deputado estadual e ex-vereador por Goiânia, Humberto Aydar, né? O Jairo Gomes. Jairo Gomes. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Mais para o Tenismo. Esse primeiro bloco está muito pesado, né, Tenismo? Mas boa, sim. Acho que o povo quer escutar esclarecimento. Eu quero entrar nessa questão do índice também, Alberto. Foi que falou que é justamente o PSTB. Vai para o pessoal do PSTB, né? Vamos para o pessoal da prefeitura e depois nós pulamos para o pessoal do governo do Estado. Tem que dividir, né? Mas assim, Teninho, eu quero falar... Deixa eu falar um sentimento. Não está ficando muito evidente que o governo PT é muito assim? Cheio de reunião, reunir, 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 contratar gente. E a execução, o término das obras... Não está ficando essa marca? O PT parece que quando chega na prefeitura está carregando essa pinça, essa marca, essa identidade, esse ícone. Alberto, eu... Porque não está faltando assim... Porque deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que o Paulo Garcia é uma pessoa extremamente íntegra na exposição dele. É uma pessoa que quer acertar. É um cara do bem, certo? É um político do bem. É um homem que quer fazer o melhor para a Goiânia. Tem o amor, tem o coração em Goiânia. Criou sua família aqui. A gente sabe que essa eleição para ele foi um reconhecimento, uma luta, primeiro de Goiânia. Então a gente sabe tudo isso. A gente sabe que ele foi suceder um prefeito que é extremamente dinâmico que ele resende. E eles inauguram as coisas e não tapam. Todo mundo sabe que o Iris, quando põe a mão numa obra, ele vai lá e todo dia fiscaliza. Enquanto não inaugura, não está pronto, ele não solta. Ele vira um carrapato em cima daquele secretário dele, daquele assessor dele, para terminar as coisas. O Iris é de terminar. Todo mundo sabe, termina bem ou termina mal, é outra discussão. Mas ele termina. Ele termina, deixa lá e depois o Paulo faz o ajuste, mas ele vai lá e termina. O Iris é assim. Aí vem o Paulo, que é muito dado, muito educado, muito polido. E aí ele vai conviver com o cenário de uma administração pública que parece que fica reunindo demais. Parece que não termina as coisas. Parece que é aconchal demais. É 200 funcionários para lá, é para cá, é uma cambira, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a cambira nós vamos terminar. Vão terminar, ótimo. Essa gestão? Eu acredito que sim. Aí nós vamos terminar. O que precisa é passar, a população precisa começar a sentir o seguinte, essas obras aqui precisam terminar. Terminar, inaugurar, soltar. Nem que se Sam e o Iris recebem para ser secretário de obra, da infraestrutura lá. Não, mas já está em boas mãos do Luciano. Para terminar o serviço. Nós estamos precisando de um comportamento nesse novo mandato do PT, de começar e terminar as obras. A população está com esse sentimento. Esse é um sentimento da população que você colhe na rua. Governo PT é assim mesmo. É muita reunião, muita conversa, muito tititi, muita data, inaugura, começa, não termina as coisas. Isso não deixa uma marca. Isso vai se tornar um peso. O vereador, o vereador Denise Trindade, desculpe, que é também secretário extraordinário do projeto Macambeira-Nicunso, chamado Puama, não é isso? Ele responde a esse questionamento seu logo após o nosso intervalo comercial. Vamos para um breve intervalo. Já já a gente está de volta com o Politéia aqui na Rádio Aliança Notícias 1090M e na Fonte TV para todo o estado de Goiás. Já estamos de volta aqui com o Politéia na Fonte TV, canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET e também na cidade de Anápolis, no canal 9 pela NET. Em Águas Lindas, canal 16, toda a região do entorno do Distrito Federal. Você acompanha a programação da Fonte TV também através do satélite Star One, canal B4, em toda a América Latina. E pela Rede Mundial de Computadores, www.redefonte.com, clique no link Fonte TV, TV ao vivo e acompanhe toda a programação da Fonte TV. O programa também é transmitido pela Rádio Aliança Notícias 1090AM. No final do bloco anterior, o Alberto fez uma colocação sobre a falta de continuidade das obras que são instaladas ou que são iniciadas e que a população sente que, principalmente no governo petista, isso se faz de maneira muito contumaz. Que opinião o senhor tem sobre isso? Qual a resposta que o senhor tem para isso? Bom, Fábio, Alberto, vereador Giovanni, eu acho que o vereador Giovanni já teve a oportunidade de estarmos juntos partidariamente no passado e sabe o que é o Iris, né? E muitas das vezes as pessoas ficam na vontade de cobrar e ter essa referência, Paulo Garcia e Iris Rezende. Iris Rezende, não porque eu seja do seu partido, mas para mim é o maior líder na história de Goiás, um dos maiores a nível de Brasil. O Paulo Garcia não precisa nem de falar da pessoa dele, Alberto, até porque você fez todas as referências possíveis dele enquanto pessoa e agora você fez o questionamento enquanto gestor público da administração do PT. Eu acredito que está faltando justamente a divulgar aquilo que está acontecendo dentro do município de Goiânia. O prefeito tem trabalhado incansavelmente junto com toda a sua equipe, agora com alguns novos secretários, eu, inclusive nós, tem cobrado, já fez algumas reuniões para que de fato dê a resposta a toda a sociedade. Ter ação imediata para que faça acontecer tudo aquilo que está planejado, inclusive na sua campanha. São 81 semês, já está buscando os entendimentos junto ao governo federal, por parte desse, acho que 48 semês pelo governo federal, está em estágio bastante adiantado. Eu acredito que esse ano já inaugure alguns. Então o prefeito Paulo Garcia é uma pessoa arranjada também para administrar a Goiânia. Se não fosse isso, ele não teria sido reeleito. Eu acho que a população sentiu a necessidade para que de fato desse esse voto de confiança ao prefeito Paulo Garcia. No período eleitoral eu andava, a gente via as pessoas manifestando naturalmente. Agora, essa questão dos impasses, desses problemas de obras, infelizmente, igual o próprio vereador Giovanni já manifestou aí, são uma série de fatores, às vezes com função do legislativo, do judiciário, ou às vezes com um equívoco dentro do processo legislatório. Agora, o que nós temos que fazer é unir as forças para que de fato Goiânia seja contemplada com todas essas obras. O prefeito, eu confio plenamente no prefeito Paulo Garcia, não porque eu ser, por eu ser da base dele, mas por saber que ele é competente, ele pode fazer muito para o Goiânia e vai deixar a sua marca como um homem público. Eu até admiro ele. Um dia perguntaram para ele qual que você gostaria de ser lembrado. E ele gostaria de ser, não como um bom político, mas como um bom homem, uma pessoa que pensa na sociedade de uma maneira geral, para que de fato ele busque aquilo que toda sociedade, a maneira socialmente igual para toda a população. É isso que a gente busca aí para que todas as pessoas sejam atendidas. Agora, vereador Giovanni, o Denício Trindade, na sua fala agora, disse que Iris Rezende é o maior político da história de Goiás. Marconi Perillo, governador pela terceira vez, fica atrás? Não, nunca, sem dúvida, não fica de forma alguma. Reconhecemos, é claro, o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, e ex-tanta coisa na política goiana aqui do nosso estado. Ex-tanta coisa é boa. E a nível nacional, reconhecemos a sua capacidade enquanto gestor, não é uma pessoa dinâmica, nós reconhecemos. Temos as nossas divergências com ele, talvez divergências de prioridades enquanto gestor e também divergências partidárias, mas respeitamos que ele tem aptidão e vocação para executivo, o contrário do atual prefeito. Inclusive, nós somos o nosso crítico, logo que o ex-prefeito Paulo Garcia assumiu na condição de vista do ex-prefeito Iris Rezende, quando o ex-afastou para disputar o governo do estado, que ele parece que ficou travado. Ele não se colocou, não se colocou, não se pôs como prefeito do município de Goiânia. Parece que ficava teleguiado pelo ex-prefeito Iris Rezende, ficou acanhado, não se soltou. Agora não, agora não tem mais essa justificativa, porque agora ele foi de fato eleito, de fato de direita eleito pelo voto popular. Agora ele tem que deixar a sua marca, parece que falta ele aptidão, vocação para função majoritária, para função executiva. E planejamento acima de tudo nas suas ações, como eu coloquei aqui. E é uma realidade, essa quantidade de obras iniciadas e não concluídas. Goiânia, no final desse ano, e persiste até o presente momento, foi transformada num verdadeiro lixão a céu aberto. Não realizou os serviços básicos que têm que ser feitos, realizados aqui no município de Goiânia, que é a coleta de lixo, a remoção dos entúrios, da manutenção diária nos logradouros públicos, nas praças públicas, que foi tomada pelo Matagal, inclusive em outra oportunidade de debate que eu participei recentemente, coloquei isso também imputando essa responsabilidade até o próprio executivo, com essa epidemia, surto de dengue que tomou Goiânia, que está no ranking como a segunda colocada em termos de... Número de notificações de dengue em todo o país. Todas as capitais brasileiras, a Goiânia é a segunda colocada. Me parece que perde apenas para a capital e o campo grande. Então, isso é um absurdo. É claro que também o morador tem a sua parcela de Cuba, que talvez não faça o seu dever de casa, mas nós não podemos deixar de imputar responsabilidade também no executivo municipal, que também não fez o seu dever de casa. Que teve uma continuidade, né? Essa é a questão da epidemia da dengue, eu acho que você falou com muita propriedade. Nós podemos observar aí que dentro da... Se a gente ver várias pessoas, a gente presencia várias pessoas, jogar lixo, sabe? Eu moro no Jardim América. É incrível. A prefeitura, a Comung passa lá, faz a coleta, passa um pouquinho, está tudo cheio de um morador. Gente, tem que ter consciência. Esses dias eu passei na temenda, eu passo a caminhada no oranhão, 5 horas da manhã. Eu passei lá, uma reforma de uma baita loja lá, no mínimo tinha os 4 caminhões de entulho em plena T-63, né? Isso ele colocou na madrugada, sabe? É um absurdo, eu liguei de imediato, a Comung, chamei e a população tem que ajudar a notificar e ligar para reclamar, porque isso é impossível. Ele não teve a capacidade, o aluguel de uma caçamba, se salvo engano, é em torno de 150 reais. Por que que não aluga, gente? Coloca aí e fica tudo para o poder público para fazer isso aí. É um absurdo isso aí, a população tem que ter consciência, porque quem é afetado com essa questão da epidemia, da DEM e outros males aí, é a própria população. Isso que a gente precisa ter. Mas agora retomando até o questionamento que você me colocou, no comparativo, será que... Marconi e Iris. É claro que Iris deixou sua marca, a seu tempo, a seu momento, foi considerado um grande gestor, um grande homem público, mas indiscutivelmente, Marconi e Iris superou em muito essa marca do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende. Um governador dinâmico que já está governando agora o Estado pela terceira vez. Aliás, se considerar que ele participou de forma efetiva, inclusive na eleição, contribuindo para a eleição do ex-governador Alcídio Rodrigues, é a quarta vez que ele está à frente da gestão do Estado. Porque é inegável também a sua contribuição, a sua colaboração para aquilo, naquele processo eleitoral. Mas hoje ele gosta de negar isso, né, vereador? Um gestor dinâmico, um gestor antenado, um gestor que elevou o Estado de Goiás no cenário nacional, evoluído, moderno, e basta ver que todos os indicadores econômicos aqui do nosso Estado estão, na média, à frente do nível nacional. O ranking do Estado de Goiás sempre superando o ranking nacional, graças às intervenções que é feita, a dinâmica que é empreendido, porque ele tem aptidão, tem vocação como gestor e é um grande homem público. Eu concordo em muito o que você falou, principalmente com relação à questão da industrialização. Mas, infelizmente, o governador Marconi Perito está deixando muito a desejar com a questão da infraestrutura. Ele soube trabalhar com relação à parte da industrialização do Estado, mas nós estamos presenciando hoje, capa de um dos principais jornais, está o puro buraco. Então, está uma situação assim, eu viajei final de semana passado para o município de Uirapuru, a estrada está totalmente destruída, de Santa Terezinha até Uirapuru. E a gente vê isso aí em vidas e mais vidas sendo penalizadas aí, e famílias inteiras aí em função disso aí. E não só isso aí, a gente, cada um tem sua história, mas a gente tem que ver, fazer justiça também com essa questão da paralisação dessas obras aí, que criou um fundo, mas gastou a fortuna com a mídia. Ele teve, desde o primeiro momento, quando assumiu o seu primeiro governo, essa responsabilidade de investir na infraestrutura do Estado, para ecoar toda essa produção. Ele deu sequência no seu segundo mandato agora. É fato, é inegável que, infelizmente, o ex-governador Alcídio Rodrigues, que vem na sequência, não teve a mesma dinâmica de trabalho. E acabou entregando ele agora, no seu terceiro mandato como governo do Estado, um Estado totalmente arrebentado do ponto de vista financeiro. Desprovido de recursos todas as ordens, inclusive com dificuldade de buscar recursos junto à União. É negativado, não tinha essa condição. Agora, ele já, com a dinâmica dele enquanto gestor, ele já tem dado a volta por cima. E graças à presidente Dilma, que está arrumando dinheiro para ele. Ela também tem colaborado. E ele não nega essa colaboração, essa participação dele não. Aliás, em todos os eventos... O Jaime nega. Em todos os eventos, ele faz questão de enaltecer a colaboração e a participação do governo federal. Que também não está fazendo favor de um não. Mas, Giovanni... Porque esse é o papel e a responsabilidade também. Porque não pode centrar todo o recurso da União e deixar sempre os estados e os municípios de pires na mão. Não, mas, Giovanni, vereador Giovanni, mas nós temos que ser, assim, bastante transparentes com relação a algumas informações, tá? Nós já tivemos alguém do alto clube do governo aqui e eu questionei ele. Das verbas previstas de 2012 do governo federal para o Estado de Goiás, salvei 42%. Ainda questionei ainda... Das verbas do governo federal. Não, de verba de custeios. De verba carimbada para... Está hoje no portal de transparência do Tribunal de Contas da União. Da Contadoria Geral da União. Está lá, você pode olhar, fechou o ano. 42% veio. Ou seja, 58% não veio de verba para o Estado de Goiás. Eu até brinquei com uma pessoa aqui e falei assim, Será que essa política do governador Marco Pereira está correta do ponto de vista dessa aproximação? Ele vai continuar, porque inclusive colocou pessoas agora no governo, nessa mini reforma do governo, pessoas muito ligadas à Brasília, muito próximas do ambiente de Brasília, politicamente. É o Gilvão Máximo, que é o novo secretário extraordinário para oitor. Se tiver uma reforma tributária justa, viu, Alberto, vai conviver muito tempo com essa situação. 42%, 58%. Será que o governador não está pagando um alto preço por isso? Em segurar a barra para cá? Que ele está sendo, às vezes, o governo... Não estou falando do governador, mas o Estado de Goiás não está recebendo o recurso que ele deveria estar recebendo? Isso não está caindo na conta do governador? E aí ele não teria que dar uma ditamar com o Fernando Henrique? Que ele criou uma moratória em Minas Gerais, porque não viu dinheiro do governo federal, porque ele estava brigado com o Fernando Henrique um certo período? Ele não teria que criar essa situação, um cenário desse, para reverter? Ou ele vai continuar segurando isso? Isso é a primeira situação. Segunda situação, Giovanni, que tem que estar alerta, e o governador, eu quero que ele consiga fazer isso, porque isso não é bom para o Alberto, não é bom aqui para o Fábio, nem para o senhor, não é bom para o Estado de Goiás, é bom para o Goiás, é um Estado agronegócio. Nós precisamos escoar a nossa produção, nós precisamos escoar o nosso gado, nós precisamos escoar a nossa carne, precisamos escoar o arroz, o algodão, as estradas vicinais, não as estradas principais, as vicinais de Goiás estão em calamidade, estão abandonadas. Quem anda para o Goiás sabe disso. As estradas que têm ponto turístico estão ótimas. Você vai para a Calda, se está bom, você vai para a União, está bom, você vai para a Perinópolis, está bom, você vai para a Goiás, está bom, certo? Que é onde tem um fluxo muito grande de pessoas que podem ter até a sua opinião e dizer, tá bom, agora quando você sai para os perímetros de escoamento, é terrível, é terrível, é triste. E aí eu torço, e você como membro da porta do PSDB, a pergunta é essa, vai ter ação efetiva em 2013 para resolver isso? Porque tem situações, João, tem situações que é refazer. Eu não tenho dúvida disso. Tem que refazer. Aliás, com relação a essa vinda dos recursos de ordem federal aqui para o Estado de Goiás, que você colocou e que até agora é apenas 42%... Até agora não, isso foi no ano passado, essa verba já voltou. para o governo federal. 52% não vem mais, vai ter que fazer para uma ideia nova. Sim, sim. O governador Marconi Pirilha, ele tem habilidade, e todos nós sabemos disso, para reverter qualquer quadro, ele pode ter certeza que ele vai fazer e vai reverter. Agora, com relação à questão das estradas... E fica a maior pergunta, cadê o dinheiro dos impostos? O governador Teres falou, foi feito o imposto emergencial para a estrada e aí cadê o dinheiro? Não, sim, o que eu quero colocar é isso, foi criado o fundo do transporte, que já tem caixa e recurso necessário. Mas agora, nesse período chuvoso, e há que se destacar e colocar aqui também, que o atual governo já recebeu, ao assumir o governo, no início de janeiro do ano de 2011, já recebeu nessas condições, a estrada é até pior, recebeu em condições piores. Aliás, já melhorou e muito. Agora, nós não temos dúvida, com esse fundo criado e com recurso disponível para realizar esse trabalho, e o atual presidente da EGTOP, o Jaime Rincon, ele já tem dado e participado de entrevistas, os mais variados meios de comunicação aqui do nosso estado e do nosso município, e já deixou claro que até o término desse governo, as estradas goianas vão ser exemplo para o resto do país, e você pode ter certeza disso. E estou colocando isso aqui de público e confio nisso que vai ser feito, vai ser realizado. O secretário do trabalho, o Henrique Aranque, ele falou mais um detalhe aqui que chama atenção, além do fundo que foi criado, que é um fundo pouposo, um fundo de dinheiro, é dinheiro adiantado, história adiantada, dinheiro que vai vir não é dinheiro adiantado, está lá, ainda fizeram remanejamento no orçamento, porque a prioridade do governo é estrada. Estrada, e aliás... É estrada, agora nós queremos, e aí fica a pergunta da sociedade, ficar de olho. Daí os projetos, rodovida, rodovida construção, rodovida urbana, rodovida manutenção. Mas isso tem que chegar lá no terreno, tem que chegar na estrada. Tem que chegar na estrada, porque só na mídia é novo projeto. Nós estamos no ano... E tem uma vantagem ainda, Alberto, nós temos que acrescentar aqui... Um ano excelente plantio. Quem é da roça sabe, essa chuvarada que está em Goiás, é o momento mais importante do ano. Vai parar essa chuva em março e abril. Todas as empreiteiras... Está tudo plantado e já com os grãos já começam a levantar. Nós devemos ter uma hiperprodução no final de ano, no segundo semestre. E se nós não tivermos condição de tirar esse escoamento, nós vamos perder grão, vai apodercer muita coisa nos interiores. E nós estamos vivendo uma crise alimentar no mundo, pô. Goiás tem uma oportunidade fantástica de fazer os seus índices melhorar, de crescer mais, de ser o celeiro realmente, o estado de celeiro do Brasil de produção. Agora, se nós não escoar... Rapaz, eu sei de caminhoneiro. Eu sei, porque eu tenho um cunhado que trabalha em transportador. Ele já falou para mim, tem caminhoneiro que você fala assim, tem que buscar grão e tal. Ele fala, não vou. Ele não paga mais 50%. Ele falou, não vou. O cara recusa serviço. Não paga a manutenção do caminhoneiro. Não paga o risco que ele corre. Então, Alberto. Mas o que depender, Alberto, deixa o vereador Giovanni... No que depender, Alberto, você pode ter certeza disso, e faço questão de frisar isso aqui, da responsabilidade do governo do estado para manter as rodovias, todas as estradas goianas, nas condições ideal e necessárias para fazer ecoar toda essa produção aí, você pode ter certeza que isso vai acontecer e vai ocorrer. E o que é importante na criação desse fundo e deter esse recurso necessário para a execução desse grande programa, esse programa imenso que vai ser feito e realizado, é que todas as construtoras e empreiteiras que participam desse programa estão recebendo à vista. Não deve para ninguém. Recebe à vista. Executou o serviço, fez a medição, recebe. Então, vamos trabalhar com afim, com dedicação. Vereador Giovanni, vereador Denise Trindade e Alberto também com a sua opinião. O prefeito Paulo Garcia, você disse há pouco que o prefeito Paulo Garcia ainda não imprimiu o seu ritmo. É difícil ou é possível a gente fazer uma comparação de ritmo de trabalho e não de seriedade no trabalho entre o prefeito Paulo Garcia e o ex-governador Alcides Rodrigues? É, parece que tem uma semelhança muito grande, né? Eu acho que tem uma semelhança muito grande. Denise, fica a vontade para defender. Deixa eu falar, a gente tem que respeitar. Nas ações que tem sido feitas e desempenhadas aí pelo chefe do Poder Executivo Municipal. E é claro, com todo respeito ao ex-governador Alcides Rodrigues, que eu tive a oportunidade também de colaborar no processo eleitoral que colocou ele como vitorioso e o elegeu, respeito ele. Mas, infelizmente, também ficou nítido e claro que não tem aptidão necessária, a vocação para ser executivo. Não tem, isso aí ficou claro. Não deu, empreendeu uma dinâmica de acordo que exige as demandas no município de Goiânia e no caso dele, no estado de Goiás. Graças a Deus, Giovanni, só te interrompendo. Eu tenho uma opinião contrária, bem contrária, porque no período eleitoral que os candidatos eram, na época, o vice-governador Alcides e também o Maguito, o governador Marconi, naquele momento, nunca imaginava que o Alcides ganhasse. Então, ele deixou uma situação bem complicada o governo do estado e aí o Alcides assumiu uma situação complicada. Como é o caso agora também do Iris ter assumido, o Paulo Garcia ter assumido. A questão que eu acredito da capacidade, da mesma forma que eu respeito tudo aquilo de bom que o Marconi fez, mas também a gente tem que respeitar as condições que o governo Alcides pergunta. É, Giovanni, eu quero só falar muito com o raciocínio do vereador. É uma situação diferente. E o Paulo Garcia, eu tenho certeza, eu confio nele que ele vai deixar a sua marca, você pode ter certeza. É tanto assim, é aquilo que eu falei, ele foi eleito porque as pessoas sabem da competência dele. É, doutor Denise, eu quero confiar também, é claro, porque se ele realizar uma boa gestão, ele não vai estar agradando a mim, não. Ele vai estar agradando os munícipes aqui da nossa cidade. E eu torço para que ele realize uma boa gestão, você pode ter certeza disso. Eu não sou daquela tese, quanto pior, melhor, não. Nós temos que ter responsabilidade, é claro, com o município de Goiânia, enquanto na nossa função, no nosso papel. Mas agora, até o presente momento, e ele já teve a oportunidade de estar à frente da gestão municipal, dois anos e meio, né? Já são dois anos e meio completados como prefeito, ou mais de dois anos e meio. E até agora, ele não demonstrou que veio. Não tem uma marca, os serviços básicos, como eu coloquei aqui, não está sendo atendido, não está tendo a qualidade necessária. Um desgoverno total no município de Goiânia. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Basta fazer uma enquete e perguntar a toda a população goianiense, que vai colocar isso com clareza. Que, infelizmente, houve uma queda acentuada no serviço que era oferecido na administração anterior com relação a essa gestão agora. Vereador Giovanni, o que tem, a maior cobrança que se tem é justamente essa marca. Não dá para fazer de tudo, de tudo um pouco. Tem que fazer algo específico. Por exemplo, você vê, por exemplo, você vê o Neon Albernais. Ele deixou uma marca na cidade. Era praça, era não sei o quê, era cauta, mas ficou uma marca de gestor. O Iris Rezende tem a sua marca, certo? Os parcos, as praças, deixou uma marca. Pavimentação, ação. Então, pavimentação, o que precisa do prefeito em definir uma marca. Não dá para ficar fazendo muitas coisas a ver, porque não tem recurso. Então, o que está faltando, e aí é uma sugestão da gente, que a gente passa até para o prefeito, cria uma marca, uma prioridade dentro do governo. Hoje, o governo do estado está dizendo para a sociedade, minha prioridade é rodovia, no estado de Goiás. Tá, mas é aquilo que você falou, Alberto. Não chegou onde precisa, chegou na mídia, na televisão. Mas nas estradas não chegou. E esse fundo, se não me engano, foi criado um ano retrasado, assim que o Marconi entrou. Não, foi na criação do início do governo Marconi. Pois é, ele foi criado, logo no início, que o Marconi assumiu. Agora que ele capitalizou com o recurso necessário. Não, Giovanni, já tem dois anos que ele criou o fundo. Não, mas está dando as manutenção. Então, é isso que a gente tem que ver. Agora, tem que ter bom senso. Já recuperou várias partes de estradas. Recuperou, parabéns. Eu sou da mesma opinião daquilo que você falou. Eu não sou daquela opinião. Foi pior, melhor. Eu torço para que, de fato, o governador Marconi faça um excelente trabalho conjuntamente com a sua equipe. Porque nós, enquanto parlamentares, nós somos cobrados. E nós temos que buscar isso aí. A retomada do centro de excelência, como você já citou, o autódromo de Goiânia, eles queriam mudar. Eu fiz uma audiência pública, junto com os condônimos lá. Eles manifestaram uma favora. Tanto assim que, graças a Deus, o bom senso do governador, ele mudou de ideia e permaneceu o autódromo. A última reforma do autódromo de Goiânia foi em 1998, quando eu fui secretário. E o autódromo é um equipamento público que é de extrema importância para o município de Goiânia e para o centro-oeste, de trazer eventos, divisas. Que as pessoas todas que vêm, que participam, praticam esporte automobilístico, gastam muito. Ocupa hotel, gastam nos restaurantes, geram... Movimenta a economia. Movimenta toda a economia. Traz divisa, recurso. E não tem mídia mais barata que o esporte. O automobilístico, o futebol. O governador conseguiu buscar também, junto com a Federação Goiânia de Futebol, a seleção brasileira sediar aqui para... Pelo menos isso. Tudo seria importante. Pelo menos isso. Pelo menos isso. O ideal seria ser sede. O ideal seria ser sede. Meu, governador Danilo, já está na programação também do governo. A recuperação daquele espaço. Você pode ter certeza que vai inclementar o autódromo aqui do nosso município, que vai ser referência também para todo o Estado. Não, tem que dar os parabéns para o governador, tem que mudar de ideia. E vai sediar a competição de nível internacional. Vai voltar a sediar a competição de nível internacional. Nós temos que trazer o Mundial de Motociclismo novamente para a Goiânia. Vai retornar. Isso é um compromisso que já foi assumido, inclusive, pelo governador. Roberto Bote é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo. E ele também está se comprometendo de lutar junto à Confederação Internacional, de buscar esse evento. É um evento sensacional, barato, pelo volume de divulgação que traz para a nossa cidade. Nós vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Politéia deste domingo de Carnaval. A discussão política da Fonte TV e da Rádio Aliança Notícias. Dias, programa quente hoje, programa gostoso. Continue aí. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Politéia aqui pela Fonte TV. Este domingo de Carnaval, a discussão política recebe os vereadores por Goiânia, Denício Trindade, que hoje é secretário extraordinário e é o homem responsável por tocar o projeto Macambira-Nicuns na nossa capital. O nosso outro convidado, o vereador Giovanni Antônio, do PSDB, ele que está na sua quinta legislatura como vereador em Goiânia. Queria, por falar em Câmara Municipal, nos últimos 15 dias nós tivemos uma convocação, uma autoconvocação da Câmara Municipal em que o prefeito enviou alguns projetos para a Câmara Municipal e esses projetos sofreram, até mesmo a autoconvocação, críticas de sua parte, vereador Giovanni Antônio, entendendo que dos projetos enviados, na verdade, apenas um, era necessária uma votação com mais agilidade, com mais rapidez. Por que o senhor criticou tanto essa autoconvocação da Câmara Municipal nesse momento? O senhor disse que seria proselitismo político do prefeito? Não, porque está claro e está nítido lá que o único projeto dos sete enviado pelo chefe do Poder Executivo para apreciação nessa autoconvocação, que de fato tem interesse público, é aquele que reduz a alíquota do ISTI de 3,5% para 2%. Esse sim tem o interesse público, aliás, é um anseio antigo de toda a sociedade do INS, principalmente o setor imobiliário, que vê quase sempre, ao comercializar os imóveis, aquelas pessoas que já têm que fazer um esforço grande para adquirir e juntar suas economias e pagar esse imóvel, depois fica totalmente sem condição de passar a sua escritura, porque tem que pagar essa alíquota, que é uma das mais elevadas de todas as capitais brasileiras. Aí vai acabar com aquela figura do contrato de gaveta. Esse sim tem o interesse público e justifica. Agora, os demais projetos, não vejo interesse público nenhum. Poderia muito bem esperar o retorno do período ordinário, que vai se dar já agora a partir do dia 15. Dia 19. Ah, dia 19, porque dia 15, na realidade, caiu numa sexta-feira, mas o período ordinário, regimentalmente, é dia 15 de fevereiro. Por isso, por essa questão, porque caiu numa sexta-feira e vai transferido para o dia 19. Então, poderia muito bem ter esperado. Não havia essa necessidade dessa autoconvocação. O que nós sentimos essa necessidade da autoconvocação e inserir esses projetos que não têm esse interesse público? A vontade, por parte do chefe do Poder Executivo, de dar uma celeridade da aprovação e inibir e cercear o debate, a discussão, o envolvimento de toda a sociedade e aprovar situações como essa aí da reforma administrativa que ele criou, que tem como pano de fundo a criação de cargos, o aumento, o inchaço da máquina administrativa. Então, tudo isso é que está por trás. Agora, repito, o que tem interesse público é somente esse de redução da líquida do STI de 3,5% para 2%. Por isso que nós criticamos que esse projeto poderia muito bem esperar o momento do período ordinário. Aí nós poderíamos ter um debate mais aprofundado, uma discussão mais ampliada, sanar todas as dúvidas advindas de cada projeto daquilo ali. A questão de uma área que foi desafetada, um exemplo que eu quero citar. A rapidez com que foi aprovado aquilo ali. Não deu tempo para a gente aprofundar naquela discussão, envolver o Ministério Público, envolver na realização de uma audiência pública toda a comunidade daquela localidade, porque está desafetando uma rua, uma via do sistema aviário, que poderia ser muito bem uma opção de um novo corredor alternativo entre a Avenida Anhanguera e a Avenida Castelo Branco. Aliás, eu acho que o prefeito tinha que ter feito, era o contrário, ele tinha que estar desapropriando. Ele tinha que estar desapropriando. Ela existiu no projeto, mas nunca foi aberta. Não foi aberta pela omissão do Poder Público, que não faz o que tem que ser feito. Gente, você esqueceu, só para te relembrar aqui, todos os projetos, na minha opinião, inclusive o Fábio, a Alberto, eu participei da votação como vereador e também como membro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos a honra de presidir aquela comissão, que é a principal comissão, nesse tempinho que nós estivemos lá. Mas, seu vereador, o senhor esqueceu o principal projeto, que foi estabelecer os reajustes dos professores da rede pública, que foi de extrema importância também, era necessário agora. Essa questão do ISTI, você mesmo já diz que é de extrema importância, você concorda. Essa questão da desafetação dessa rua, essa rua nunca existiu fisicamente, existiu só no projeto. E ali, aquela área ali, de onde está sendo desafetada essa rua, é para fazer investimento de um hipermercado e de frente vai ser um shopping. Aquela semana retrasada, Alberto, eu estive em uma reunião lá, aquela região ali, ela tem que ser revitalizada. Que o que só tem ali consumidor de traque, de craque, traficante, prostituição, inclusive nessa reunião tinha famílias, tinha uma senhora lá com a criança, foi a minha filha, a filha dela tem oito anos, ela nunca brincou na porta da casa dela. Por quê? Porque só tem consumidor, tem prostituição. E ali, uma forma de combater isso é justamente revitalizar com esses empreendimentos. Esse shopping vai ser de extrema importância para aqueles moradores, esse hipermercado e, além do mais, para gerar economia para o município e gerar mais emprego. Então, acho que não foram projetos de extrema importância para a cidade de Goiânia. Eu não sou contra empreender no município de Goiânia, não. Não sou contra, de forma alguma, para trazer divisa, contribuir com a geração de emprego. Agora, dentro da SEGRA, respeitando o ordenamento urbano. Agora, você pegar um espaço que é destinado para uma rua, uma via pública, e permitir a venda dela, não foi por omissão do poder público, mas ela tem que ser aberta agora, mais do que nunca. Com certeza, se ela fosse tão necessária, a população já teria medo de você enquanto vereador, de mim enquanto vereador, eu tenho que conhecer da existência dela. Você tem que pensar, Goiânia, daqui a tantos anos. Nós pensamos. Quando o ex-prefeito Ninho Albernais abriu a T63, lá era o Matagal. Viu, Alberto? Lá era o Matagal. Ninguém sonhava que ia transformar. Hoje é um dos corredores mais importantes aqui no nosso município, Avenida T63. Então, tem que pensar nisso. Agora, com relação ao projeto que fixa o PIS dos professores, dos trabalhadores do Magistério do município de Goiânia, eu, inclusive, tive o privilégio de relatar ele, designado, inclusive, por vossa excelência, que era o presidente da Comissão Constituição e Justiça, se designou, eu como relator. Mas mesmo ele, mesmo dada a sua importância e a necessidade, e até cumprimentei o prefeito pela atitude, ele poderia muito bem esperar também o retorno dos trabalhos, porque é retroativo a partir do 1º de janeiro. Todo jeito, a aplicação vai se dar a partir do dia 1º de janeiro. Então, não havia também a surgência, essa necessidade. Mas para ele pagar, teria que estar aprovado. Não, mas depois, todo jeito, vem a compensação na folha de pagamento. Não vai ter prejuízo nenhum para o trabalhador. O ganho vai ser o mesmo, o mesmo tamanho. Foi pago nessa folha já esse reajuste? Não sei se deu tempo de incluir. Está entrando nessa. A de janeiro, na verdade, fecha dia 10 agora, né? Aí vai ser pago. Não, a prefeitura paga dentro do mês. Não. Não, ele está falando que deu tempo de incluir. A folha fecha no dia até dia 10, próximo mês subsequente. Então, vai entrar nessa agora. Então, a prefeitura não faz como o governo do estado. Ela não paga o mês trabalhado dentro do mês. Por exemplo, o governo do estado paga o servidor público no mês de janeiro, dia 31 de janeiro. Paga. A prefeitura paga sim também. Paga. Ele vai... O fechamento, Fabinho, da folha... Se dá dia 10. Se dá dia 10. Perfeito. Alberto. Não, eu só quero que a autoconvocação, o vereador recebe por isso. Não, a Câmara não paga a autoconvocação por alta. E eu só... Não tem que ter autoconvocação. Pronto. Pois é. Vamos trabalhar. Vamos arregaçar a jornada. Temos aí em fevereiro, já foi os 30 dias de janeiro. A sociedade, muito das vezes. Já tomou o posto do vereador. Ela é contra muitas vezes o vereador, mas tem autoconvocação. 10 terceiros nós não temos. Isso nós vamos fazer obrigar. Não é defender. Nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Não é defender o vereador Giovanni Antônio, não, Alberto. Mas ele não criticou a autoconvocação, ele criticou o fato dos projetos serem votados num processo de autoconvocação que não tem aquele debate que se tivesse. Restringe o debate e a discussão. É isso que eu quero realçar. Mas temos os debates. Justamente. Restringe. É isso que eu quero realçar. Autoconvocação é coisa feita a fogadilho. Isso. Aí não tem os debates. Aí fica empurra e empurra. Isso que eu quero realçar. Mas Alberto, os debates que tiveram, o plenário é justamente para isso. Mas aí não tem autoconvocação. Vocês têm data inicial, final e tem que empurra. Como o prefeito tem a maioria lá com tranquilidade, vai seguindo aquele rito. O governador Marcos também atropela na Assembleia. Não, mas nós estamos discutindo. Eu sou vereador. Eu sou vereador. Eu sou vereador. Quando eu for deputado, se porventura eu tiver esse privilégio com a válida da sociedade, da comunidade, aí você pode me cobrar também o meu comportamento na Assembleia. Mas enquanto vereador, eu estou discutindo esses projetos que foram encaminhados lá para o Legislativo, que eu tenho a ter a eles. Eu estou lá no Legislativo Municipal. Eduardo Giovanni, olha a nossa responsabilidade enquanto vereador da capital. Nós não podemos ser omissos às questões do município, à questão da desafetação das áreas do Estado. O governador queria mudar o autônomo. Eu fiz audiência pública, não foi sair. Eu tenho toda uma série de federações. Graças a Deus, o governador. Agora, essa desafetação das áreas do Estado. Ele colocou... Eu sugeri, inclusive, encaminhei um ofício ao governador, sugerindo, por exemplo, uma das áreas, o batalhão em Anhanguera. Né? Em pleno setor Maris. Gente, por que que não pega aquela área, já que ela está subutilizada, incorpora a área do Oreião para revitalizar aquilo ali. Então, eu não sou favorável ao governo do Estado e ao município. Governador Denis, o senhor vai cobrar a coerência minha se eu estiver lá. Eu também não concordo, principalmente em relação à área pública. Se eu estiver no Parlamento Estadual, você pode ter certeza que eu estaria contestando também. Eu sou muito zeloso com relação ao destino das áreas públicas. Agora, a Vossa Excelência participou também. Da mesma forma, o prefeito Paulo Garcia desafetou as áreas lindeiras ao passe municipal. Não tem que esconder. Lindeiras ao passe municipal. Inclusive, alterou o conceito do plano diretor da nossa capital, permitindo até mesmo verticalizar naquela região. Já é. Então, se você pegar o plano diretor de 2007, lá já era avançado. Agora, desafetou ele, agora pode alienar sobre a forma de pergunta de venda, Alberto. Agora, ele está à vontade, porque a Câmara, o Leilatino já deu cheque em branco para ele. Já deu cheque em branco para ele. O plano diretor de 2007 já prevê adançamento. Não prevê, não tem adançamento para que ela não seja verticalizada. Mesmo porque ela está após a BR-153. Olha a dificuldade que é uma situação. Olha lá. O que eu ouvi com relação sobre... Porque é o seguinte, se o governador pode fazer, o prefeito também pode. Se um pode, vai poder fazer. Eu não sou contra, não. Se você pode vender para investir dentro do próprio estado, dentro do próprio município, tem que ser feito. O que tem de questionamento da sociedade é o seguinte, você já quer saber o que vai acontecer com essas áreas. O destino quer dar. Destino. No caso do batalhão ali, o que vai acontecer? Falaram em ter shopping. Aí houve um questionamento. Aquela região comporta fluxo. Shopping. Shopping, fluxo. E a mesma informação vai ali para a cidade de Jardim, lá naquele setor rodoviário. Justamente. Um shopping ali. Para revitalizar, Alberto. Ali a única coisa que revitaliza e acaba com a prostituição. Não, é abrir na via pública. Tem que desapropriar e abrir na via pública. Nós estamos precisando de corredores. O que eu digo é o seguinte. Nós estamos precisando de corredores. Eu ando na cidade de carro, eu vou falar uma coisa. Tem certos locais aqui em Goiânia intransitáveis em determinados horários. Eu falo que aquela região lá, no horário de manhã, na hora do almoço e a final do dia, é intransitável. A região da cidade de Jardim é ali. Quem anda ali naquele fluxo ali, no encontro da Anguera, com a Castelo Branco, aquela região ali, é intransitável. O movimento de carro ali é enorme. Ali tem comércio e muito comércio ainda. Você tocou num ponto aqui. Muito, muito. Eu já fiquei ali meia hora preso dentro do carro ali, em trânsito ali. Você tocou num ponto aqui. E pôr um shopping ali, será que vai resolver? Não. Será que não? Foi feito o empate de trânsito. Foi avaliado. O que tem que trazer é... Eu sou muito favorável desse negócio de chamar a sociedade para discutir o projeto. Sabe? O líder de barro, da dona da Maria. Para ver o que está sendo feito, ter ideias. A casarapa que depois que constrói, vai ficar a gente jogando pedra... Não vai. Você pode ter certeza que os moradores dali, se você participar com reunião com os moradores, vocês vão ver a satisfação que eles estão tendo com relação a esses investimentos lá. Em relação a ter o shopping no lugar daquela garagem, ó, show de bola. Porque aquela garagem lá já passou muito tempo de sair dali. Pois é, mas fazendo o estudo de pacto de trânsito, o estudo de pacto de vihança, impacto ambiental, tudo isso. Forçar o empreendedor a fazer... Medida mitigadora, fazendo medidas mitigadoras. Isso aí precisa. Tem que fazer. Tem que ser feito. O desafio, Alberto, você trocou no aspecto aí, não resta dúvida, para os próximos gestores, não só a gestão agora de Paulo Garcia, que se inicia agora, mas nas próximas décadas, vai ser mobilidade de trânsito. Tranquilo. Nós vamos ter que ater com essa questão, sob pena de Goiânia, transformar uma São Paulo em poucos dias. E piorada. Piorada. E piorada. Bem piorada. Bem piorada. De ter que termos de tomar medidas radicais, de rodízio de placa para ver que circulam em determinadas localidades aqui do município. Da mesma forma, também, cobrar pedágio para circular em determinadas localidades aqui do município. Vai chegar ao ponto de fazer isso. Então, eu, inclusive, estou tendo esse cuidado. Eu fui autor do projeto, que, infelizmente, não teve a sensibilidade do chefe do Poder Executivo, e ele acabou vetando a proposta da nossa iniciativa, que é a exigência de estudo de impacto de trânsito e vizinhança para os macros empreendimentos residenciais. Você sabia que não existe para os macros empreendimentos residenciais? Não tem no plano diretor de gestão? Econômicas, industriais? Não tem. Deixou essa lacuna no projeto do plano diretor da nossa capital. Eu tentei fazer essa correção. Inclusive... Coitado do povo ali da Alto Serrinha, ali, Belavista, então... Não, e está adensando cada vez mais as atitudes que tem tido o executivo aqui no nosso município. E se, porventura, acontecer também nessa área, eu falo também com relação à área do batalhão Anguera. Lá vai adensar ainda mais aquela região, dependendo do que for liberado ali. Entendeu? E quem vai sofrer essas consequências? A população, a comunidade. Outra coisa que nós precisamos torcer para que aconteça dentro do município de Goiânia, eu acredito que vai acontecer, são duas obras essenciais para justamente a questão de trânsito. é o VLT e torço para que, de fato, seja implantado o BRT depois do Terminal Praça da Bíblia e para a telagem, que é onde que é o maior problema. O BRT, que o prefeito, que eu tenho certeza também que vai ser realizado. Esse são dois projetos essenciais para que, de fato, amenize a questão cultural, a questão econômica, ela facilitou para muita gente migrar para o transporte individualizado. Então, a infraestrutura das cidades não acompanhou os aeroportos, um exemplo. Quando você falava há 10 anos atrás andar de avião, era restrito a um pequeno grupo. Hoje, todo mundo anda de avião. O prefeito já está mais sensibilizado. E os aeroportos ficaram sucateados, inchados. O prefeito já está mais sensibilizado com a possível implantação, ou possível não, com a implantação do VLT em Goiânia, porque até recentemente ele disse que não tinha sido chamado pelo governo do Estado para a discussão. É, a questão é que dentro do projeto da criação da lei lá, não se envolveu dentro daquele conselho, acho que é um conselho que foi criado, né? Sim. Não tinha participação. Conselho Executivo. Conselho Executivo não tinha participação da prefeitura. Aí foi alterada a lei, vai ter a participação de duas pessoas indicadas pelo prefeito Paulo Garcia, né? E está buscando as licenças ambientais por parte da AMA. Câmara Municipal não tinha que participar também, não? Eu acho que a gente teve uma audiência pública lá, né, Verano? A Câmara Municipal não põe uma vaga na cadeira nem na CDTC. Agora o que precisava, na Câmara Deliberativa, precisava a Câmara de Goiânia. Conselho Deliberativa de Transporte Coletivo. Nós estamos cobrando isso, brigando para ter essa representação. Nós já cobrando isso aí, e precisa. Porque a Câmara Municipal tem que ser ouvida. Aliás, é na caixa de ressonância de toda a comunidade goianiense. É o poder mais próximo do cidadão e do povo. É porque a Câmara, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, é composta por 18 municípios da região metropolitana. Mas acho que, essencialmente, é necessário, era não, é necessário que tenha um representante da Câmara Municipal de Goiânia. O senhor, enquanto diretor da CMTC, que também era vereador ou era suplente de vereador, e assumiu, não lutou para que mudasse essa configuração e incluísse ali um representante da Câmara Municipal? Nós fizemos uma solicitação, mas é uma questão que é competência da Assembleia. Então, isso aí faltou vontade política. Porque envolve os municípios da região metropolitana. Então, é competência não da Câmara Municipal. Ela tem que ser na Assembleia, projeto de lei. Então, eu acho que está em tempo ainda. Nós precisamos de ter esse representante da Câmara Municipal na Câmara Deliberativa. Até porque, na maioria, tudo se parte daqui. E essa responsabilidade, ela fica em cima. Qualquer que fala CMTC, lembra o quê? Prefeitura de Goiânia. E não é só a Prefeitura de Goiânia. É os oito municípios, mais o Estado. É tanto assim que a indicação da direção da CMTC é uma indicação é do governador, duas é do prefeito de Goiânia e outra do prefeito de Aparecido. Então, isso precisa ter isso aí. Essas indicações não vão abrir, não vão adiar o projeto do VLT, não, né? Não, nem pode. Eu acho que tem que acontecer. Porque se ficar agora... Não sei para que faça esses a mais depois do terminal. Está exaurido. O sistema está exaurido. O sistema está totalmente exaurido. Agora vai ter que fazer investimento, Alberto, e todos que nos assistem, no transporte coletivo, transporte de massa. Não tem outra alternativa para tirar essa cultura, como colocou o colega vereador Denis Trindade aqui, da utilização do transporte individual. Hoje há uma paixão por carro. E tudo que se faz, todas as intervenções, as ações por parte dos executivos, não só o municipal, mas também estadual, também contribui e colabora, é só para valorizar e fortalecer cada vez mais o transporte individual. Então, isso está promovendo e provocando esse caos total no trânsito aqui da nossa capital. Então, nós temos que fazer essa migração agora, trabalhar para que migre do transporte individual para o uso do transporte coletivo. Mas, para que isso aconteça, tem que ter transporte de qualidade, porque ninguém vai deixar o seu carrinho em casa, o seu conforto, para deixar o seu veículo em casa, para entrar no ônibus nas condições que tem hoje o transporte coletivo da nossa capital. Sempre andando fora do horário, atrasado, superlotado, em condições precárias mesmo, não vai fazer. Então, avanço a implantação do VLT, do BRT, não resta dúvida. O ideal mesmo seria metrô aqui no nosso município. Mas, infelizmente, pelo que eu percebo, quem fez, quem fez, o seu fez, quem não fez, não dá conta mais, porque ele diz que cada quilômetro de metrô é na casa de bilhão. Então, cada quilômetro de metrô, 10 milhões, de 1 milhão, 1 bilhão, 1 bilhão na casa de bilhão, então, quem dá conta de... Bom, vamos dar um salto aqui na nossa discussão e vamos para 2014, a discussão política que se avizinha. Esse ano é um ano pré-eleitoral, o ano que vem tem eleição no governo do Estado. A oposição, para vencer a eleição, ela tem que estar unida, vereador Denício. Sem dúvida. E como é que vai fazer para conciliar os interesses de Iris Rezende ou do PMDB, Paulo Garcia e Antônio Gomide, do PT, Júnior do Friboi, no PSB, que está alçando o voo solo, Ronaldo Caiado e Vanderlan Cardoso também como alternativas? Como é que vai reunir toda essa turma para que a oposição esteja unida para derrotar o possível candidato da situação, governador Marconi Perigo? Olha, Fábio, eu acredito que isso aí vai acontecer naturalmente em cima de pesquisa. Pesquisa vai aproximando, vai vendo quem é que tem a maior chance. E eu acredito que as pesquisas aí não vão fugir do nome do nosso líder maior, que é o Iris. Eu acredito que elas falam, mas tem saúde, tem. A saúde e a vontade dele é muito grande, né? E eu acredito que isso aí vai afunilar para que aconteça isso aí. E essa união, ela vai ser natural, até porque, pelo menos nós, PMDB e PT, já há algum tempo aí essa aliança foi feita. É uma aliança bastante sólida, como mesmo o prefeito Paulo Garcia, já somos irmãos sem a mesa. Eu acredito que a gente caminhará para que isso ocorra dessa forma, com essa união de toda a oposição, não sei, Ronaldo Caiado, Júnior do Friboi... Mas PT e PMDB, sim. Eu acredito que sim, mas eu acredito que existe a possibilidade... Não tem essa naturalidade colocada aí pelo colega vereador Denise Trindade, não. Basta ver as movimentações que têm sido feitas. Até mesmo essa aliança do PT com o PMDB, acho que está sob risco quando aproximar o pleito de 2014. Nós temos observado a movimentação aí por parte do deputado federal Rubens Ottoni, do seu irmão, que é prefeito do município de Anapes, do próprio prefeito aqui do município de Goiânia, Paulo Garcia, que tem feito já nas suas ações vislumbrando o pleito de 2014. Eu acho que está em risco até essa aliança, sem contar com os outros personagens que já foram... E pela base, o nome é o Marconi mesmo, não é, vereador João? É, o candidato natural, mesmo porque vai unir todos os partidos que compõem a base do governo. Não, já está unido, não temos dúvidas disso. Se ele não estiver bem na pesquisa... Aliás, é um clamor por parte, é um clamor por parte até dos dirigentes de cada partido desse, da base que compõe a base aliada do governo do Estado, um clamor para que seja o atual governador Marconi Perillo. Ele é que às vezes reluta em querer ter, inclusive, dar oportunidade para outro nome. Mas ele está sendo até mesmo empurrado para que possa ser o candidato. Essa manifestação, sim, essa é natural e todos os dirigentes e membros de partido que compõem a base aliada, a aliada vê o nome do Marconi como o próximo candidato ao governo. Eu vou fazer aqui uma avaliação. Nesse momento, tanto o Marconi como o Iles diz o seguinte para os seus intelectores, não fala isso, vamos ficar quietos aqui, senão vão bater em mim cedo demais. O Iles fala para a turma dele, não fala que eu sou candidato. Não, porque se não vai bater em mim, não é hora de aparecer. Marconi fala, vamos trabalhar porque eu estou no governo, tem que recuperar as estradas, tem que fazer muita coisa, vai ficar esse cenário. A gente sabe que são esses dois. Agora, do lado do PMDB, essa avaliação que eu faço, do lado do lançamento de Iles, depende do quê? Depende de algumas características, de algumas influências, e uma delas é a nível nacional. A candidatura dele depende muito de um acordo nacional. Esse acordo nacional está mais perto agora, porque nessa semana, o PMDB e o PT de São Paulo sinalizou para a Dilma o seguinte, o nosso vice, Michel Temer, é para continuar a ser vice na próxima eleição de 2014. Então, já sinalizou que PMDB e PT vão continuar amarradinho, certo? Porque estão falando em colocar o menino lá, o Eduardo lá, o pé do PSD. O Eduardo não aceita. Na vice, mas ainda é negócio, ainda tem negociação. Mas, quer dizer, o PMDB nacional, a culpa do PMDB e o PT de São Paulo, já sinalizou, é Michel Temer para continuar como vice. Se sinalizou, já começa a validar que a parceria de Iles com o PT aqui em Goiás vai se manter. Com certeza. Vai ficar mantida essa parceria. Agora, se o Iles vai costurar, aí vem a pergunta para você, meu amigo. O Iles dá conta de costurar o Rubens Antônio? O Iles dá conta de costurar o Antônio Gomidi? O Iles dá conta de costurar o Paulo? Se ele dá conta, vai ser ele unido com o PT. Acabou. As pesquisas vão dizer isso. Agora, isso vai trazer para a realidade do PT. Aí, se vai aglutinar mais gente, o Fribo, o Evanderlã, seja quem for, outras forças aí, vai depender dos arranjos que vai acontecer de montar uma chapa, que seja uma chapa realmente para concorrer mesmo e buscar voto pelo Estado. Beleza, Alberto. E do lado do Marconi, eu verifico que o Marconi hoje está no momento de dizer para a sociedade de confirmar alianças com o governo que vai dar resultado. E ele tem caixa para isso, tem condições para isso em 2013. Tendo essa condição, fazendo um governo bom, ele também vem muito forte. São os dois candidatos. Pré-candidato hoje aqui no Estado de Goiás são os dois. Os outros aí, esses que você citou, Ronaldo Caiado, Fribo, Evanderlã, sei quem que for aí, são satélites na órbita. Se um der bobeira, eles entram, se não der, fica com esses dois aí. Vai polarizar. E eles vão se vender, vão se vender para um aviso, vão vender para o Senado, vão ocupar cargo no Chapão, né? Aí quem tiver mais cacife para oferecer vai levar esses cargos aí. Eu quero agradecer a participação e a presença do vereador Giovanni Antônio no programa de hoje. Vereador, muito obrigado. Esperamos que o espaço tenha sido condizente para que o senhor pudesse colocar aqui as suas ideias sobre política de uma maneira geral. O tema foi livre, o debate foi bom. Muito obrigado pela sua presença aqui no Politeia. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Alberto. Obrigado, Denício. Estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Vereador Denício Trindade, também secretário extraordinário do PUAMA, que é o projeto de urbanização Macambira Anicuns, aqui de Goiânia. Muito obrigado por sua participação no Politeia, meu contemporâneo de faculdade. Estudamos juntos algumas matérias, inclusive. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Fabio. Obrigado, Alberto. Obrigado, vereador Giovanni Antônio. Para mim, é um prazer aqui. E acho que nós estamos fazendo justamente o nosso papel aqui, aquilo que é o direito e a sociedade quer, de esclarecer todos os pontos políticos e de gestão e da administração pública. Alberto Carlos, boa noite. Obrigado mais uma vez. Noite boa, Fabio Maurício. Noite boa, Denício Trindade. Boa noite para o Luiz Giovanni. Antônio, boa noite com o Madre, com o Padre. Obrigado. É por esse dedinho de prova sobre política novamente. Quero trazer um alerta aqui, tá? Muito importante o que a Lei Seca está fazendo no Brasil. Mas mais importante agora é nós aperfeiçoarmos esse processo, certo? Não dá para ouvir as historinhas que a gente está ouvindo na rua e hoje. O pessoal não está usando de bebida alcoólica, mas não, a gente está usando outros entorpecentes para usar os veículos, tá? E os outros entorpecentes precisam ser realmente abordados pela polícia também. Não poderiam deixar livre. É um alerta muito importante. O governo de São Paulo, o governador de São Paulo, já começou com o processo lá já. As barreiras lá, fase de fiscalização do álcool, mas está fiscalizando também outras drogas também ilícitas que o cidadão pode estar consumindo, tá bom? Vamos ter um alerta, vamos aperfeiçoar esse processo no Brasil para diminuir a violência. Cuidado nesse período de carnaval, tá bom? Fique junto da sua família, que é o melhor lugar. Fique junto daqui as pessoas que te amam, que é o melhor lugar para você passar esses dias, esses feriados. Ainda temos mais dois dias de carnaval pela frente, então aproveite para aproveitar e na quarta-feira de cinzas estar inteiro para o reinício dos trabalhos. Deixa eu agradecer aqui também aos assessores dos nossos convidados, o Fagner Pinho, que está aqui, acompanhou todo o debate. O Frederico Savioli, o Fagner Pinho trabalha com o vereador Tenício Trindade no projeto Matambira Anicuns, o Frederico Savioli com o vereador Giovanni Antônio. Eles nos auxiliaram na montagem desse programa, nos repassando informações dos nossos convidados. Agradecer também a nossa equipe técnica, o Luiz Alvarenga na mesa de corte, o Zezé aqui no estúdio sendo o nosso câmera, a Raniele na produção do programa, o Thomas na mesa de áudio, o Alex Rander, na rádio Aliança Notícias 1090M. O Politéia volta no próximo domingo com mais discussão política. Tenha uma semana abençoada. Lembre-se, fique com Deus, porque sem ele a gente não alcança os nossos objetivos. Até domingo que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri